Como colocar código de ilhas aqui no Fortnite? Você deve saber que nem todos os mapas que a comunidade cria aparecem aqui. Esses aqui são os que estão em destaque. Então se você quiser entrar em um mapa que não está aqui, você tem que ter o código dele. E com o código dele em mãos, o que você vai fazer é vir aqui na lupa, em cima, vai aparecer esse campo aqui onde você vai colocar esse código, tá? Dá aí um Enter e aí o mapa aparece aqui, você clica nele, clica aqui em selecionar e aí basta clicar em jogar depois, belezinha? Se eu tirei sua dúvida aí, deixa aquele like, se inscreve no canal e até mais.